Olá players, e vêm para o segundo episódio de Chuchu Chau, nos últimos vídeos, começamos e enfrentamos o Charles, pegamos o primeiro ovo e lutamos, fizemos algumas missões e aquele bicho do pântano né, agora vamos continuar mais um pouco, o que que tá aqui, observação do oceano dia 68, por favor entregue uma cópia ao pau, eu saí para fazer uma verificação da rotina do farol, enquanto andava pelo segundo prédio, vi aquela fera, o Charles, ele me viu e subiu corredito na minha direção, aquele trem aranha é um monstro meio hediondo, não consigo entender porque o Warren quer que fiquemos em Aranha Arun em vez de tentar fugir da fera, acho que o Warren só enlouqueceu se acha e consegue lidar com a situação sozinho, enfim, Charles passou por cima de mim, precisou tirar minha perna, não poderia comparecer a próxima reunião e pedir a Greg para trazer uma cópia dessas situações, se possível, Claire, então F perna né, é isso então, é, ok, 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 pode, dos fundos lá né então aqui não tem escape nenhum né é não tem nada aqui o que tem aqui deve ter alguma coisa não um ah tá isso que eu precisava pegar eu tenho que vir aqui mesmo lembrando que o charles pode aparecer agora e me ferrar muito tem ganho aqui o que é o que é você uma senha ok o que é o que é o que é o inventário tá tem sete ou para alguma coisa lá no trem voltar para cá cadê o trem aqui eu sou muito bom do jeito que eu não preciso sair do trem para viver eu posso me esconder nas casas que é muito melhor no caso né porque daí ele não tem como me atacar e ele não precisa vir com o trem e eu não gasto scraps aqui por exemplo tem que estar ali mas eu podia me esconder numa dessas casas se ele pudesse agora ele bem podia né deixa eu mostrar então eu tenho que fazer o que agora vou colocar o que é primeiro armadura e dano pronto eu vou guardar eu vou para velocidade mas acho que não né antes por enquanto não que tal tem que vir aqui um pouco reto que é pra chegar mais perto né eu conseguiu lançar foguetes Daí eu vou ver o caminho que eu vou fazer Vou ter que dar algumas voltas nesse mapa, eu acho Não muito Tá, só vamos ir pra cá Não tem jeito aqui, né Eu espero que não tenha nenhum guarda É um bunker, mas não é dano isso Ué, mas o que eu tenho que fazer se o bunker tá fechado? Ele não parece ser aberto com a porta Lembrei o que eu tenho que fazer Porque eu lembro que eu morri nessa parte, eu acho Ou eu quase morri Do dano que eu tomei Que eu fiquei do lado do bagulho Tá, 3, 2, 1 Corre É Nossa, engraçado que só estourou o negócio ali, né Tem muito, tem por aqui Um carrinho Ah, vai abrir a porta Acho que não lembrei o que eu morri Outra coisa que eu esqueci de falar Tá, cada vez você morre e você perde o seu cat Eu sei se você morreu muito e game over Nossa, cara, eu sou muito burro Muito burro Meu Deus do céu, sumiu até meu bagulho Vou ter que pra cá Não, eu mereço um prêmio mesmo Eu mereço Eu muito mereço Vou pegar uma só cara Tem que ser só pra compensar o que eu perdi, né Tem que ter mais Aonde que tá a bendita dinamite Que eu já esquecendo que ficou 8 Meu Deus do céu, eu já perdi Dinamite eu já tô com ela A porta já tá aberta Eu vou me sucata por aqui Aqui Vamos ver a sucata Tá aberta, né Olha isso, tá meio dano aqui Fila munição, né Se você não tem nada, é mais claro, não explodir aqui Um foguete, certo de munição Versão 1, falha Versão 2, falha Versão 3, voo de 3 segundos Versão 4, sucesso Vou voltar pro trem, né Agora eu tenho que voltar pro cara aqui Mas eu não vou a pé, né Não sei nem como é que ele Tem que marcar o trem mesmo Não tem que cuidar dessa motora pra usar o mapa Ó, o trem tá aqui do lado, eu marquei o trem Não, meu Deus Posso fazer várias coisas Mas enquanto sim tá funcionando, né Eu tô aqui me enrolando muito, eu acho Tá Enquanto isso Por enquanto eu não vou melhorar nada Com o charge, eu sinto que ele pode aparecer a qualquer momento mesmo Eu acho que eu treino mais rápido indo reto, mas não tenho certeza Mas é só impressão É aqui? Não, aqui é casa do Greg É aqui a casa dele É aqui a casa dele O John não sei o que Eu vi aqui pra ver se eu não vou eslutear? Não Não O lançamento está em ordem completo de trabalho, então eu vou deixar você levar de aqui Ah, então eu entendi, ele quer matar a gente Entendi Entendi Nossa, tem várias chintas pelo jeito Deixa eu pegar de verde, né? Um pouco Não, muito feio Nossa Que melhor assim Tchulzão Dano É, ele tem bastante dano Ah, essa taulinha, mas isso daqui é bom de dano, meu É boa, sabe? Mais ou menos Deixa eu pô É Dá pra usar Mas eu vou deixar o... as chamas aqui equipadas, né? Tá, onde que eu tenho que ir agora? Eu tenho... Eu quero fazer as missões aqui, mas... Onde que é a missão daquele cara aqui? O diário É aqui que eu vou fazer Eu vou correndo e aproveitar Fazer essa daqui que tá do lado Eu tô com isso tudo a pé E o John espero que a gente vai me matar por aí Então eu tenho que voltar pra cá Isso vai ser tempo Eu acho que eu só vou pegar o diário E depois quando der a volta na mapa eu passo aqui Eu provavelmente vou ter que dar uma volta pelo dia Depois eu termino a missão Mas eu vou pelo menos pegar o diário aqui Fazer essas duas aqui Isso aqui tá chegando já, né? É, aonde... Tinha pra deparar outro link, né? É arriscado, porque eu vou ter que andar Eu não devia fazer isso Sabe o que eu faço? Agora já era Não, pera Quando eu der a volta eu vou ter... Não, não precisa Ah não, eu tenho que fazer uma... Eu tenho que fazer pelo menos o do diário Porque depois que eu for falar com o cara Eu já tenho que estar com o diário Vai melhorar sentido Se ela já aparecer tem um monte de casa ali Tá segura Tá segura Tá... Sempre acho que eu esqueço, mas é só... Terra aqui, só que eu esqueço Vamos fazer o que aqui? Aqui é a casa do cara lá Peguei alguma coisa? Não, né? Não, eu não peguei nada Tem nada aqui Aqui é a missão do quê? É a do diário Eu peguei o diário Eu já esqueci Tem que sair dentro da casa Não faz o menor sentido da fora Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, esse não é nem um pouco legal Eu não vou jogar tempo ali Aonde que eu abenço? Aonde que eu abenço? Aonde que eu abenço? Cadê o Chalice? Vamos... Aonde que eu abenço? Tá em casa aqui Tá em casa aqui Não é pra dentro? e para dentro e para esse bicho né E aí e os últimos sete dias aconteceram algumas coisas estranhos no campo de pés aqui perto há uma semana fui até lá para clarear a mente como sempre faço encontrando desenho estranho preso em um poste ai meu Deus só pedi a folha e queimei porque eu pensei o melhor dia de dar com papel paranormal a noite seguinte encontrei mais desenhos e também os queimei encontrei exatamente 16 desenhos várias noites seguidas e agora eles estavam acompanhados por ruídos horríveis e medões não me sinto segura em eles novamente meu maior palpite é que esse lugar é assombrado talvez possam ser perdidos talvez por outra coisa tá sei que você é um monstro Hunter eu preciso saber você tem alguma experiência com gostos someone or something has been paying exactly 16 noites to the lamppost in the boulder field every night I always collect and burn them but as I was looking for them last night I begin hearing strange noises and seeing strange things I only found half of them yesterday because of the commotion could you go find the last day to bring them to me e eu não sei se é verdade isso página sopa nunca viste nenhum lugar né essa missão eu fiquei umas três horas para conseguir eu não vou conseguir fazer ela mas eu fiquei um bom tempo eu não vou fazer agora não Eu não vou correr pra cá não, sinto muito, eu tenho que estar pelo menos aqui, não vou fazer essa daqui, eu vou fazer Meu Deus, ok Onde que ele está? Ok, tudo sob controle Tudo sob controle A mulher não ficou ali, né? Ela veio pra cá Enquanto isso, já faz as próximas missões Provavelmente eu vou vir reto tão assim e fazer essas coisas aqui Nossa, vai ter bastante coisa que é importante No próximo vídeo eu vou fazer o resto das missões Coisas legais para fazer É bom, o Charlie vai ficar aqui ou não? Ele vai sair Não é possível que ele não fique aqui pra sempre, eu sei Eu acho que ele mata em dois hits, se não me engano Vamos ver assim Não é hit skill Eu acho que ele não tem jumps queira eu acho Aqui Onde que eu vou ficar ali pra sempre? Com duas missões obrigatórias Não Um deles não é afinal do jogo Não é afinal do jogo Aqui mesmo eu não preciso fazer todas as missões do jogo Eu quero fazer Acho que por exemplo agora já que eu cheguei a gerar Eu quero fazer todas Aqui é a experiência completa Olha cara, se você ficar campeonato vai ser difícil né Se eu não for marquei o negócio que eu tenho que vir pra cá Onde que é a edição? Aqui 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 Foi embora Tudo boa Adeus Mas será que eu vou embora? Sério? Será que é pra eu sair? Não é possível que eu saia Tá enquanto eu vou planejar aqui meu trem Então eu vou ver Encontrei ainda toda essa volta, vou fazer essas missões aqui, provavelmente vou mandar fazer alguma coisa em algum lugar, provavelmente aqui nessa área aqui, daí eu vou vim aqui, retom, fazer as missões que tem aqui, eu no próximo vídeo provavelmente vou terminar as missões amarelas, tentar pelo menos terminar todas, vou lá pelo quarto aqui no episódio e eu vou gerar, é legal, vai, vai droga, tá, você vai ficar aqui, Travis, que eu quero ir embora, é só porque eu saí do bagulho, é, já que não tem um jogo pra zerar aqui no chinho, ah, eu tô jogando no chinho, que pena, e não sei como que vai ser mais print, porque eu não tirei a print do primeiro episódio, acho que vou ter que tirar a print do total desse título, eu tô vendo, embora, eu tô quase indo lá, quantos os caps que eu tenho, será que salvo missão? O que eu corro, o amor mesmo ocorre? É, o que é? Ah, ah, ah a senha super A fraqueza desse bicho é ficar em qualquer lugar que tenha teto Se tem teto, ele não consegue matar Vamos tirar a pinte dele, é F2, né? F12, burro Não foi boa essa pinte, eu acho Foi sim! Ixi, já tem a thumb do vídeo Chego lá, acho que não, né? Não, chego não Pô, porque aqui tava sem bora Deixa eu ver se tem alguém mandando meu site Notificação do YouTube Deixa eu ver se tudo certo no meu canal Será que tá tudo certo? Aqui, eu abri um vídeo sem querer Espero que não tenha Né? Tomado o strike por causa desse vídeo de um segundo Que eu comecei sempre no YouTube Vambora? Não, tá Não, tá Under display Por isso tudo maiúsculo se ele mudar Olha, cara, que sensacional Postos na comunidade Tem que ser assim Dizem e foi então não confiar nela eu vou esperar mais um pouquinho tá de certeza que tá longe daqui tudo de boa o amor de Deus que eu não consigo mais jogar o que partezinha chata e escolheu não mas eu acho que o dano é bom o pau dando porque faz ele embora mais rápido e ainda melhor que a defesa é eu tenho que comprar tudo cadê dano que eu posso parte primeiro o mapa o marco tá e eu não vou para uma vez eu acho que é isso né a velocidade que não tem sucesso e a para aqui né não vai mais um pouquinho para frente agora para 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 acho que não deu e e é essa situação que eu tenho que ir né é reto nenhuma vez eu tenho que virar por enquanto pelo menos só e aqui não tem muito o que fazer não né terceiro potencial de não aparecer e só é reto então até chegar nas missões ali quanto tempo de vídeo que será que eu vou ter até chegar lá não sei se eu consigo e aí eu vou queimar você mostra e aí bota cara cara sou muito inútil Olha isso Nossa, eu nunca mais uso essa arma Cara, eu sou o ser mais ruim que existe Acabei de falar que não ia usar mais a arma Vamos embora, Charlie Nossa, desusportável, hein Parou Aonde que eu tô? Tá, não fez diferença nenhuma pra mim Que boa, né Só a perseguiçãozinha dele Agora eu vi aqui Tá vendo que é importante ter scrap reserva? Porque eu nunca sei quando eu vou precisar Por enquanto agora Eu posso parar o trem Já tem uma caixa aqui Que coisa boa Isso que é bom não ficar com a cara no mapa o tempo todo Que eu posso usar essas caixas, ó Olha quantos scrap que eu tenho Não tem alguma coisa não Ah, mas aqui é o que? É a mina aqui? É a mina norte? É Tem o segundo ovo Eu tenho que ficar bem esperto Porque eu acho que tem cara aqui fora Guardando Não tem Tá, não vou pra lá Meu Deus do céu Corre, corre, corre Lute Lute, lute, lute Não tem meu ulti Nossa, vai logo Corre, 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 corre Então, o que tem pra cá? Eu quero saber Nada Gente, o suéter do cara não me vê aqui Esperar um cara passar aqui, né? Tá Eu tô com medo Sempre eu vou ter lockpick Pra que a lockpick não gasta Isso azul Isso Tá O cara não me viu, né? Meu Deus O cara precisa ir embora daqui Ele me viu Eu vou tomar um tirão Nossa Quem é isso? Ah, eu tomei Vomitação aqui Meu Deus Como que ele não me viu? Eu não sei Eu só sei que eu tenho que chegar no trem Ah, eu cheguei a Scarp Por que eu fiz isso? Ah, eu queria que existisse F5 nesse jogo Ah, não tinha ninguém atrás de algum banheiro Tinha sim Ah, mas eu completei a missão aqui Então eu tenho que vir aqui agora Tá, ovo azul Agora eu vou tentar o negócio É meio que... Esse aqui é roxo, né? Não é azul Eu achei que era azul Melhor assim, né? Deixa assim Bonito Eu acho que eu posso parar o trem Eu sei que é só o correr Aqui, ó Só sair do trem Que parar sozinho Agora eu vou parar É meio que parar o trem Deixa eu ver aqui Pera aqui, ó A construção municipal da área É um ano Vou dar uma volta aqui Eu sempre acho que pode ter alguma coisa importante Falei? Eu sempre acho que a Scarp não é Scarp Devo ter uma carta ali sim, tá? Eu devo ter deixado algumas cartas passar por algum lugar Outra carta aqui Nossa, errou Eu ando muito Não, pera Deixa eu ver aquela primeira Como é que eu preciso ler essa daqui primeiro, né? Ah, isso aqui não era uma carta Tá Novas de reunião do Montinho Discutiu o último plano da batalha com todo mundo E ninguém fez objeções Toda equipe sabe o que fazer É definirar as decisões dos trilhos quando chegar na hora O arquivista só precisa se concentrar Na estrada da saia daquela feira Manter distância e levar atividades ao ponto mais fraco dele O pai deve estar de volta em dois dias Aí podemos dar a ele e o caçador as chaves E os suprimentos que juntamos Nós não fizemos normas de gestão Estramos contra o Warren E os últimos geradores Mas ele já foi longe de marcha Fizinho embora e o Warren não vai ficar em nosso caminho Então, ele é o filho do cara que morreu com o nome Ou do Eudino, ó Eu vi o cara Vita Reunião do Tocai, dia 3, realização 4 Estou vigiando essa área há dias e o Charles nunca cruzou a ponte de madeira velha De alguma forma se refere a assuntos firmes para saber que é perigosa Mas se estiver com raiva e desesperado pode perseguir alguém E bum, usamos as bombas do John para explodir tudo e Charles cairá de cara no desfiladeiro Você é o arquivista que meu pai me contou É, então, né? Não para dizer que sua ajuda não é apreciada Mas nós poderíamos ter usado a ajuda dele também Se você não já ouviu dos outros O Warren Mind Boss está protegendo os monstros que podem levar a catástrofe Enquanto o nosso plano principal é de suminhar o Charles em uma duela e lhe 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 derrubar Nós temos devido uma perfeita perfeita como precaução que pode ajudar a derrubá-lo Vá atingir essas explosivas remotas a cada um dos suportadores E o outro lado da ponte de madeira Então, me encontre aqui É, vou ter que dar umas voltinhas mesmo Porque é longe o bagulho, eu acho Ah não, é aqui, ó Da pé a pé Achei que irá longe por algum motivo Ah não, mas é listo, é só pegar as bombas, né? Aqui Será que o plano que eu não vejo mais rápido? Pera, aqui é o bagulho mesmo Aqui embaixo, né? Aqui, uma Duas Três Três Um cada lado, né? Quatro Cinco Seis Sete Tem que ficar aqui E oito Tá tudo pronto O que é isso? Tá tudo pronto pro Charles Então, não Eu abri o O negócio Deixando Então, tem que falar com o Paul Eu acho que é isso Acho que essa vai ser a última missão do vídeo, né? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Olha Então, gente Já com o outro vídeo Ah não, vai Vou direto Pô, são duas Eu vou fazer essas missões aqui Dá tempo O vídeo tá curtinho ainda Tem que aprender a parar de falar de tempo de vídeo, né? Tem que aprender a parar de falar de tempo de vídeo, né? Fala isso toda hora, pra começar a parar Então, o Pai Sabado Finalmente chegou Você sabe, meu exato que construiu uma arma para ajudar a lutar a Charles, mas Warren's goons rouxam as ferramentas e levam eles para o seu campo. Bob era tão bravo. Muito bravo que você, eu acredito. Se você pegar o que eu tenho com a arma, e pegar essas outras partes, você pode colocar isso novamente para usar contra Charles. Só me faça uma coisa. Se você acaba usando ele, nomear ele Bob, em memória do meu amor. Ok. O que tem aqui? Eu vi que podia pegar nada. Ah, eu peguei a arma. Ah, tá, entendi. Eu achei que ela tinha me dado um soco. Nossa, a segunda vez foi sacanagem. Nossa. Tá, onde que eu tenho que ir agora? Aqui na frente. Eu acho que o último... Não, não é o último ovo. O último ovo eu tenho que falar com alguém para dar a chave. Eu posso me matar sendo atropelado pelo meu próprio trem? Um... 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 não sei nem o que eu to falando mas aonde que eu tenho que ir? nossa tá o cara eu vou voltar ali porque eu tenho certeza que tem alguma coisa errada que eu faltei pra fazer alguma coisa não sei o que disso não pera nossa que decepção que você é eu achei que zerar um jogo na vida sem usar youtube só quero ver rapidinho o negócio disso to to charles speedrun o cara zerou em 14 minutos você está de piada com a minha cara? tá o cara não fez nenhuma missão extra nossa mas os caras jogaram com o gráfico tudo no low por causa do brilho nossa o que que é isso que o cara fez? do cara se matou um monte aqui pera não estou entendendo o que esse cara fez choo 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 pô assim uma hora, tá tá tem que saber onde que os caras estavam no mapa abre o bendito mapa ele foi lá, fez a missão do bagulho o bagulho chegou no lobo, foi falar com o cara, falou com o cara voltou pra casa dele pera, só brincando na minha cara, faltou colocar algum explosivo tá sabia que tinha faltado alguma coisa, tem que fazer alguma coisa lá tem que fazer alguma coisa pelo que eu entendi alguma coisa faltando então só vim voltar né, espero que o Charles não apareça que daí ele vai ferrar com o meu jogo o Charles literalmente não pode aparecer agora senão eu tenho que ficar o dia inteiro dando volta nesse mapa estamos chegando ah, e o trem passou bem pra cima da ponte você tem que fazer alguma coisa com o senhor aqui eu não coloquei aqui, olha que estúpido o senhor burro eu sou eu já tô aqui do lado esse é o esse é o brilho mais alto e mais forte na ilha então se o Charles ever crossa vamos poder de mais alto eu vou estar em cima para detonar as causas mas é chegando para você para lhe derrubar e lhe lutar aqui, pegue isso é a chave para o templo uma vez que você acha que está preparado você pode entrar para lutar a batalha de uma vida ok ok o que é isso, né, Rafa? ok então, onde temos que ir? ok o que é isso aí eles não pode ser cadê o trigo que eu treino aqui eu acho que eu tô pulando nesse caso aqui não deixa mais rápido não é tá que eu vou fazer primeiro eu vou fazer essa arma aqui primeiro porque eu tenho que passar por ali né tem que dar uma volta ali é vai ser um pouco tenso acho que essa vai ser a última missão do vídeo eu acho que dá porque eu vou ter que dar uma volta ali pegar a arma mas eu ainda tenho a missão para fazer essa missão aqui do slander aqui vai ser tenso acho que vou ficar um vídeo inteiro nela lembra que ela é bem difícil ai cara você me quebrou o trono por que que eu vou ser assim né você pode me explicar vem na cabeça eu sou muito nossa olha a minha hitbox esse bicho também só morre você como é que ninguém gosta de você vamos combinar isso olha o que eu falei é adaptação gente Não, não vou fazer 100% não, vou voltar, eu já ia correr lá para fazer, mas não preciso ainda não, para pensar, quer dizer não, vou fazer 100%, aonde que é aqui, eu tenho certeza que ele não vai aparecer agora, ele acabou de aparecer, não tem como, ele não precisa, só se ele fica andando pelo mapa, não sei ainda como que funciona ele, então não sei o que tem ainda embaixo, não estou afim de ver, pelo menos agora, uou, olha coisa divertida, o que será que eu posso, ai eu lembro dessa missão, é, essa missão não sei o que é, não sei o cara que vem aqui para trabalhar para nós, você deve ser, há algo no topo dessas tórias que eu preciso, e não se preocupe, eu não vou fazer você trabalhar por gratuita, eu sou um bom cara para pagar você, você vê, Mr. Warren nunca contou ninguém do mundo da terra do seu operação de minas aqui, ele nunca even reportou o cave-in, ele não nos pagou desde então, nossos moradores são atrocais, eu vou pular um negócio sem querer, eu sou muito burro, mas isso não afeta minha subordinância tanto que alguém com meu status, eu vou sugerir as plantas de Warren, uma vez que eu escapar dessa isla, e eu preciso esses fios para provar que ele abriu nosso contrato, ele mantém todos os fios no topo dessas tórias, eu poderia explicar como eu acertei isso, mas eu confio que isso faria sentido a você, o problema é, ele erectou essas tórias há anos antes de começarmos a mineração, e agora eles estão se separando, eu posso escalar em mim mesmo, mas, desde que você está aqui, vim para essas tórias, hehehe, como uma recompensa, você pode ter um dos meus pedidos de scrap, eu acredito que você gostaria de não vai ficar, é o seu habit, hehehe. . . . humilhado de uma estuda pelos corpos cada jogo cada jogo tem um último percebeu que eu só quero pegar vamos calar as torres caro bom fazer assim espero que tenham gostado do vídeo no próximo vídeo eu vou escalar essas torres aqui fazer mais algumas missões vamos ver né provavelmente vou pegar a última arma ali aqui ó a última arma que provavelmente vai aparecer por aqui é isso a série não vai ser tão grande eu falei depois eu quero fazer eu vou tentar fazer um filme da série que juntando todos os episódios de um eu vou ver se eu consigo fazer isso mas é isso até o próximo vídeo tchau